Gente, há algumas semanas eu abri uma enquete na aba Comunidade, aqui do YouTube, pra vocês escolherem temas pra vídeos aqui no canal, e o tema que vocês mais votaram foi a solidão do homem gay. E nessa quinta-feira, dia 7, estreou nos cinemas um filme que tem tudo a ver com isso, o drama romântico Todos Nós Desconhecidos. Esse filme discute a nossa solidão com tanta delicadeza, com tanta complexidade, que só poderia ter sido feito por um diretor gay, o Andrew Hay, que dirigiu e roteirizou o filme, é o criador daquela série Looking, da HBO, que agora tá no Max, e também daquele filme Wicked, que eu já recomendei aqui no canal. O roteiro de Todos Nós Desconhecidos toca em várias pedras fundamentais da nossa solidão, da nossa necessidade de conexão, e que não é uma solidão exclusivamente sexual ou amorosa, né? Ela é muito mais profunda e ancestral que isso. Então ele é um filme muito rico de significados, e eu acho que ele pode ser um bom fio condutor pra essa nossa conversa. Destrinchando o que esse filme tem a dizer, eu acho que a gente também começa a destrinchar essa solidão que tá afetando todos nós, conhecidos ou desconhecidos. Aqui no canal Gay Nerd, a gente fala de cultura pop e questões da vida gay, no caso de hoje, tudo ao mesmo tempo. Se você curte esses dois universos e acredita no meu trabalho pra criar uma comunidade um pouco mais nerd e bem mais saudável, considera se tornar um apoiador do canal e receber benefícios exclusivos. É só clicar no botãozinho Seja Membro embaixo do vídeo, ou um pix de qualquer valor ajuda muito também. E pra você que já mandou pix, muito, muito obrigado. Antes de começar, eu só quero reforçar que eu não vou dar nenhum spoiler do filme, eu só vou pontuar algumas linhas de diálogo que eu acho que são muito reveladores. Fica tranquilo que tudo que eu vou falar da trama em si são informações básicas que já estão presentes diretamente no trailer de Todos Nós Desconhecidos. E um outro ponto que eu já gostaria de tirar do caminho é que essa epidemia de solidão que a gente está vivendo não é exclusiva dos gays, ela é geral. Uma pesquisa do Instituto MetaGallup, divulgada em outubro do ano passado, feita em 140 países, revelou que uma em cada quatro pessoas no mundo todo se sente solitária. Isso dá mais de um bilhão de pessoas. Existem alguns traços dessa epidemia de solidão que são generalizados, que são intrínsecos a esse momento. A gente teve a pandemia de Covid-19 que intensificou essa desconexão. A gente tem um momento econômico no mundo todo, de desolação, de desesperança, de excesso de trabalho e pouca remuneração. E isso também afeta a nossa capacidade de socialização. E a gente tem as redes sociais que causaram a virtualização dessas relações. As redes tinham essa promessa de facilitar o contato, mas a gente está descobrindo aí com 15 anos subjugados pelos algoritmos da Meta, do Google, do TikTok, que contato não é a mesma coisa que conexão. Virtual não é a mesma coisa que real. E quanto mais a gente está condicionando a nossa socialização pelo virtual, mais a gente desaprende a fazer isso na vida real. E é na vida real que existem os laços verdadeiramente duradouros e enriquecedores. Eu falei muito sobre isso num vídeo recente sobre encontros amorosos. Se você não assistiu ainda, clica aqui pra assistir. Mas, evidentemente, existem particularidades dessa epidemia de solidão que são nossas, que são dos gays. E isso está na essência de todos nós desconhecidos. Andrew Scott, que talvez você conheça como o padre da série Fleabag, interpreta Adam, um roteirista em torno dos 40 anos. Ele mora praticamente sozinho num desses prédios novos, enormes, cheios de apartamento e estúdio, até que um dia ele conhece o vizinho Harry, que é um pouco mais novo, vivido pelo ator Paul Mescal, de After Sun. No começo, o Adam não quer se envolver, mas aos poucos vai surgindo uma relação ali. Só que paralelamente a isso, o Adam está tentando escrever um roteiro sobre a sua própria vida. E pra isso, ele vai visitar a antiga casa dos seus falecidos pais num subúrbio de Londres. E, pra surpresa dele, ele encontra os próprios pais vivos com a mesma aparência de 30 anos atrás, que foi mais ou menos a época em que eles morreram. Ou seja, eles têm a aparência com que o Adam se lembra deles. Não é um filme sobrenatural, tá? Não tem uma pegadinha, ele não viajou no tempo, não é nada disso. Você começa a entender que é um exercício de imaginação do Adam, porque se ele quer escrever esse roteiro, ele tem que se reconectar com esses pais que ele perdeu há tanto tempo e pra quem ele deixou de falar tanta coisa importante. E aqui eu acho que é o primeiro grande acerto do filme. A nossa solidão não é só uma solidão amorosa ou sexual. É uma desconexão, uma ruptura que começa lá atrás, com os nossos pais. O caso dele é um caso excepcional, né? É um caso exagerado para fins dramáticos, porque ele perdeu os pais com 12 anos. Então existe ali uma saudade física também. Mas muitos de nós também têm essa desconexão, mesmo com os pais vivos. Eles são vivos, mas não fazem parte da nossa vida por causa da nossa orientação sexual. Ou porque eles romperam com você, ou porque você não contou pra eles ainda, né? Com medo deles romperem com você. Então eles não conhecem quem é o verdadeiro você. E a gente vai perceber, ainda ao longo de várias visitas que ele faz pra essa casa, que o maior desejo do Adam é se mostrar inteiro pra esses pais. É uma busca não só por esse amor que ele não teve por 30 anos, mas também por uma aceitação que ele não sabe se ele teria ou não, porque ele nunca chegou a contar pros pais que era gay. Os pais morreram quando ele tinha 12 anos, então é bem aquela fase meio de transição que a gente não entende bem o que tá acontecendo, entende mais ou menos. A gente não vai se assumir com a cidade, mas já tá rolando o bullying, já tá rolando a exclusão, já tá rolando a percepção de que a gente é diferente. E o Harry tem uma frase maravilhosa, que ele diz que quando ele se assumiu pra família dele, esse rótulo da homossexualidade, na verdade só serviu pra consolidar, na mente de todo mundo, esse estranhamento, essa diferença, esse não pertencimento que ele sempre já tinha sentido. E isso é muito verdade, né? A gente se sente diferente desde muito cedo e isso tá ligado na nossa orientação sexual, mas também não tá. Não é só uma questão de que a gente gosta de homem, é uma questão de que a gente não se encaixa nesse mundo, a gente não se encaixa às vezes nessa família, que tem uma série de convenções, de expectativas, que a gente não consegue cumprir. No caso do Adam, em particular, esse acidente de carro que matou os pais dele tão cedo, só exacerbou essa solidão, esse fechamento que ele tem em torno dele mesmo. Ele é um cara difícil, que não se entrega, não se abre, com esse medo de se machucar. E essa é uma metáfora um pouco exagerada pra esse resguardo que todos nós temos. Essa coisa de se proteger, de não querer se machucar, porque a gente já foi machucado tantas vezes. A rejeição, o bullying, a exclusão que a gente recebeu nesses anos formativos, tem um impacto enorme na nossa autoestima e não é todo mundo que consegue se recuperar disso plenamente. Hoje a gente fala de autoestima e pensa logo em aparência, beleza, mas é muito mais do que isso, né? Na verdade é uma percepção de se sentir digno de amor, digno de afeto. E se a gente não se sente digno de afeto, fica muito mais difícil estabelecer essa conexão com outro cara, né? Criar esse canal pra essa troca de afeto. Então, até mesmo antes dessa solidão amorosa, afetiva, de relacionamento, a gente tem essa solidão que é o do nosso próprio eu. A gente alijado, separado de nós mesmos, da nossa melhor versão. O filme não chama todos eles desconhecidos, né? Todos nós desconhecidos. Porque se a gente não consegue superar tudo isso que aconteceu, a gente se torna um estranho pra nós mesmos. Então é um grande efeito dominó. Essa solidão da infância, da família, que bate na nossa solidão interna, na nossa autoalienação, e que no fim bate na nossa solidão afetiva e amorosa. É muito engraçado porque, eventualmente, o Adam se assume pra mãe dele, e a gente percebe que ele tá nesse exercício terapêutico de, ao mesmo tempo, imaginar o que a mãe dele falaria pra ele, na vida real, se isso tivesse acontecido, mas também uma projeção do que ele gostaria que ela tivesse falado, né? Tudo meio misturado. E aí ela fala, as pessoas dizem que essa vida é muito solitária, né? Essa vida gay. Porque, né, lembrando, ela tá com a mentalidade de alguém dos anos 80. E ele, de bate e pronto, responde, as pessoas não falam mais isso. Sendo que, na verdade, ele sabe que ele se sente solitário, né? Como se essa frase da mãe dele pegasse num ponto fraco dele. E quantos de nós já imaginaram isso também, né? Como que a gente gostaria que a nossa mãe tivesse respondido, ou como a gente acha que ela vai responder, esse exercício que a gente fica martelando na cabeça. E com o pai dele, ele também tem essa saída do armário, mas que é ainda mais dolorida porque vem à tona uma mágoa que ele insistiu em renegar, talvez, que era o fato de que o pai dele nunca apoiou ele quando ele sofria bullying. Ele pergunta, por que você não entrou no meu quarto quando me ouviu chorando? E não é num tom de confronto, de raiva, é quase num tom de súplica, né? De tentar entender, num tom de pedido de aceitação que ele tá ali elaborando pra conseguir. É uma das cenas mais bonitas do filme que eu acho que quase todo gay vai se identificar. Eu segurei as lágrimas, assim. Essa busca de voltar no tempo, de voltar pro lado, de voltar pro amor do pai. E aí, numa coisa bem freudiana, né, o Harry e o pai dele se parecem, eles dois têm bigode. E o Harry é o outro espelho dessa solidão. Você percebe desde cedo que ele é também muito sozinho, né? A primeira cena deles dois conversando é ele quase implorando pra não passar a noite sozinho. Ele tá meio bêbado, né? Ele fala que tem vampiros na porta do apartamento dele, né, metaforicamente. O Harry representa esse outro gay que tenta resolver essa dor existencial, essa solidão, com drogas e bebida. E é muito significativo o modo como eles se descobrem. Imagina, né, o Adam nesse prédio enorme que ele acha que ele tá sozinho, né? Assim como a gente acha que tá sozinho no mundo. E ele, olhando pela janela, ele vê Londres, né? Porque ele tá num subúrbio de Londres. Aquela coisa de, é lá que as coisas estão acontecendo e eu tô aqui de fora. E aí, a primeira vez, é o Adam do lado de fora, na rua, olhando pra janela do Harry. Ele vê que a janela do Harry tá acesa. E aí o Harry vai lá, né, dá em cima dele, mas não dá certo. E aí, a outra vez, é o contrário. É o Adam da janela dele, olhando de binóculo, pro Harry que tá na calçada. Então tem essa coisa forte de ver e ser visto. Quantas vezes a gente não se sente invisível entre os gays? A gente não é enxergado, a gente não é percebido. E isso vai anulando a nossa existência. Eu sei que muitos de vocês vão pensar nisso a partir da aparência, né? Porque é a beleza que atrai o olhar, atrai o reconhecimento, que permite depois o conhecimento mútuo. E tá tudo bem, tá certo, tem a ver com isso também. Mas vai além disso. Essa solidão afeta todo mundo, afeta inclusive pessoas bonitas. Lembra lá da pesquisa, né? Mais de um bilhão de pessoas solitárias. Não é um bilhão de feios, é todo mundo. E essa coisa da beleza que atrai o olhar também vira uma armadilha. Porque se não vai além da beleza, não vai pra lugar nenhum. É aquela coisa, né? Você pode até caprichar na foto, na luz certa, no ângulo certo. E aí os caras do Grider vêm conversar com você, mas só rola uma transa e depois mais nada. Só o que ele viu, só o que ele queria era a sua aparência, era o seu corpo. E aí a gente fica tentando essas transas, essas conexões. Só que vira um ciclo vicioso, porque elas não resolvem essa solidão, elas só aumentam a solidão. A gente tem que lembrar que, assim como essa dinâmica do Harry e do Adam, essa pessoa do lado de lá do Grinder, ou enfim, de qualquer outra conexão que você tenta fazer, essa pessoa muitas vezes também tá apartada de si mesmo, apartada da família, e lidando com uma série de questões que dificultam essa tentativa de conexão. E como é que a gente vence esse desencontro? Não existe uma saída simples. Esse processo terapêutico do Adam, que até se torna meio problemático, ele começa a ficar viciado em visitar os pais, até regredir um certo grau de infantilização, esse processo não é saudável e ele não tá tão disponível pra todos nós. Mas ele precisa ir acontecendo conforme a gente envelhece e vai ressignificando a relação com os nossos pais e essas experiências da infância, que é o que ele tá buscando com esse roteiro. A arte tem esse poder, filmes como esse tem esse poder. E inclusive tem aí uma fina camada de autorreferência, porque o Andrew Hay, o diretor e roteirista, ele chega a gravar algumas cenas na própria casa da infância dele. Mais um ponto importante é da vivência concreta também. A gente percebe que existe essa competição dos dois lados, o Adam querendo viver essa vida de ilusão com os pais, enquanto o Harry tenta puxar ele pra vida real. E a tensão entre essas duas pontas, ela só consegue se resolver, ela só consegue ser equilibrada, digamos assim, pelo que acontece no final do filme. Porém, o que a gente consegue entender até então é isso, o real versus o ilusório, versus o aspiracional, que me lembra muito essa nossa tensão atual entre o real e o virtual, que também é ilusório. Uma das raízes dessa nossa solidão é que a gente continua tentando resolver cada nova crise com mais virtualização. Aquela proteção que o contato virtual permite. Um fora no Grindr dói menos que na vida real. Será que dói menos? Um amigo de WhatsApp demanda menos energia que um amigo real, que a gente tem que ir lá encontrar na casa dele pra conversar, tem que separar um tempo, tem que gastar energia. Só que nada disso resolve. É muito doloroso a gente pensar nisso, a gente aceitar isso, porque, de novo, a gente se acostumou com esse novo normal, mas o único jeito de lidar com a solidão é atravessando ela, não é contornando. E o virtual é contornar. Não adianta, a gente precisa se abrir e se arriscar pra possibilidade do real. Por mais que seja doloroso, se não der certo. O filme trabalha muito isso, especialmente na figura do Harry, que tá ali implorando por essa conexão, e no começo é o Adam que se fecha. E aí, quando ele finalmente permite se abrir, permite se arriscar, talvez já seja tarde demais. Gente, daria pra eu me aprofundar ainda mais nesse filme, mas pra isso eu teria que contar mais do desenrolar da história, e eu acho que isso afetaria a sua experiência absorvendo todos nós desconhecidos. Aliás, inclusive, eu já até sugeri pros apoiadores do canal que esse seja o filme do Cineclube Gay Nerd de março, exatamente pra eles irem assistir e a gente poder conversar de igual pra igual. Mas eu também quero saber de você. Se você conseguiu assistir o filme nos cinemas, ou se você já assistiu, me conta nos comentários o que você achou. Que parte do filme te pegou? E olha que são muitas. Como é que você tá lidando com a nossa epidemia da solidão gay? Pra quem não tem cinema por perto, ou cinema de arte, né, porque esse é um filme pequeno, não se desespera, porque ele foi lançado pela Searchlight Pictures. Isso significa que daqui a uns seis meses, mais ou menos, ele vai estar no Star Plus. Eu apostaria dinheiro que eles vão aproveitar pra lançar em junho, que é o mês do orgulho LGBTQIA+. Enfim, eu falei aí do Cineclube Gay Nerd, esse é um dos muitos benefícios exclusivos pra quem apoia o canal. Tem vídeo exclusivo, tem grupo no Telegram, tem estreia antecipada, inclusive os apoiadores já viram esse vídeo antes de você, então vem apoiar o canal, que eu acho que você vai conhecer uma galera incrível, e também vai me ajudar a continuar produzindo conteúdos como esse, que são tão importantes. É só clicar no botãozinho Seja Membro embaixo do vídeo. E se você quiser mais dicas de filmes, séries, livros e HQs LGBTQIA+, me segue no Instagram, no TikTok e no Threads. A gente se vê no próximo vídeo, cada vez mais gay, cada vez mais nerd.